Mas quando, ainda nessa época, você ainda não tinha feito o filme, né? Não, só novela. E você gostava desse lance de novela aparecer e ir ficando famoso, porque começa a ficar conhecido, né? Como que foi esse choque de, tipo, reconhecimento na rua, foto, autógrafo? Ah, cara... No começo, e eu venho da época, de novo, Ana Fitalina, eu venho da época do paparazzi. Não tinha rede social, não tinha selfie. Ficaram te seguindo. Porque... Mas muito... Sempre com um restaurante com uma mulher... Mas não tinha como. Não tinha como. Era, pera... E aí, os caras avisavam. Aí, tipo, no Rio, a gente chegava, ia comer um sanduíche, um negócio, uma lanchonete. Os paparazzis vinham e falavam, ó, se tu vier algum famoso aqui, liga pra esse número aqui. E os caras... Então, aonde você ia, saía um do bueiro, mano. Chegava um cara e tem um paparazzi ali, tem um... Então, foi uma época... Como é que é? Você tá comendo aqui, e do nada começa, um plá, 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 aqui do seu lado, um de foto? Cara, exato. Normalmente, eles ficam de longe. Só que eu sempre via, cara. Eles acham que ainda não vê. Mas a gente vê tudo. Hoje dá pra ver a pessoa com o celular aqui. Não, quando finge, né, que tá tirando foto de si mesmo, e tal, o Mítico e o Igão ali atrás, ela tá aqui, ó. Tum, mandando aqui, ó. Dá pra ver, viu, gente? Dá pra ver. Dá pra ver. É o preço que dizem, né? E vocês? Fala pra mim, que eu tô curioso pra ouvir, porque vocês tão bombadaço, geral, imagino que a fama chegou, assim, invadiu. Foi, foi. E como é que é lidar? Tem lugares que é tranquilo, mas tem lugar que a gente, por exemplo, rola um pouco, por exemplo, se a gente tá num lugar que tá muito cheio, já começa a fazer um bolo, assim, aí já vai me dando um... Vai dando um... Calma aí, se alguém que tem alguém que não gosta de mim aqui, vem, mano, porque eu vou levar uma facada aqui, você começa a ficar encurralado, assim. E balada também, às vezes, é chato pra caralho. Na balada, na balada. Não, é porque o cara bêbado, né? O cara bêbado, ele gosta de falar. O que é chato na balada. E mexe forte, e cospe na orelha, fala uns... Eu não ligo de atender, pessoal, mas na balada é chato, porque, assim, o cara na balada tá a música, e ele tá, e aí? Beleza? E o Rodrigo é firmeza? E eu, o quê? O Rodrigo Santoro é firmeza? Eu, o quê? Vamos tirar foto. O cara, não, o Rodrigo é firmeza. Não, eu, cara, e vários assim, não, se liga, vocês têm que me levar lá, porque eu sei cantar, se liga. Ele começa a bater palma e cantar no meio da balada, me ouvindo. Mano, não tem como eu te ouvir, vamos se abraçar, vamos tirar foto. Essa da balada é uma clássica, cara. Essa da balada é uma clássica. Mas no seu tempo, nessa época, você falou paparazzi. Paparazzi ia me incomodar muito mais do que... Tinha muito, muito paparazzi, porque era uma sensação de estar sendo perseguido mesmo, qualquer lugar que você fosse. E você é galã, né? Tem esse lance do galã. Cara, o lance não é o galã, o lance é assim, quando você sai do teu trampo, né? Você sai daqui, quando vocês acabaram o seu trabalho... Acabou, acabou. É, seria assim, né? Nessa época, eu saía no estúdio, enfim, tinha trabalhado, você quer fazer suas coisas, normal, como qualquer pessoa, porque eu quero encontrar com os amigos, quero ali tomar um negócio, quero... E aí, eu tava sempre flagrado, e o cara esperando o momento errado, porque ele quer o momento errado, né? Ele não quer te botar bem na foto. Ele quer o momento que você tá todo torto, né? Que você tá enfiando o dedo no nariz, sei lá o que que ele quer, alguma coisa que... Eu acho que o que mais eles deviam procurar era Morena Misteriosa. Ou isso, ou isso. Foi visto na noite com a Morena Misteriosa. Você só tava jantando. É, ou não, ou... Mas o lance, assim, não deu nem tempo de você conhecer... Já saiu. E já azedou, porque aí já virou um negócio que ainda nem sei se ia ser. Então tem coisas que você queria desenrolar, assim, pra sua vida pessoal, que o cara estragou? A cara acabou acontecendo. Algumas vezes eu falei... Porque o que acontece? Tem todo um tempo de você conhecer uma pessoa, trocar uma ideia, leva... Pô, vai um jantar, troca, né? De se conhecer. Pra desenrolar, exato. Pra desenrolar. Não dava tempo de desenrolar. Porque já saía na foto, já tava o cara ali, aí você já tem que definir a situação. Um troço que você não sabe nem qual é. Entendeu? E aí tinha muito essa coisa do sensacionalismo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.